E aí Davi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Crie Seus Jogos e esse vídeo de hoje é muito especial e vai sair no formato diferente, eu vou conversar aqui sem roteiro nem nada do tipo e enfim, na verdade eu queria desabafar com vocês, contar sobre uma conquista minha pessoal e que é algo que querendo ou não vai afetar também vocês que me seguem, tá? O que acontece pessoal? Como muitos de vocês já bem sabem, estão cansados de saber, a galera que acompanha o meu trabalho há algum tempo, sabe que eu já trabalho no mercado de game dev há alguns anos porém, nos últimos dois anos eu tenho me dedicado bastante ao mercado, ao mercado não, à área de ensino, então não à toa, atualmente a gente tem mais de 1500 alunos espalhados nos nossos cursos o que é uma grande conquista, pelo menos eu considero uma enorme conquista, tendo em vista que eu saí do zero, né? Nesses últimos anos eu tenho me dedicado à produção de conteúdo também, então quando eu falo em ensino, não estou falando só dos custos, eu falo também dos conteúdos que eu produzo então aqui o canal do YouTube é um exemplo disso, o próprio Instagram, minhas redes sociais são um exemplo disso também a gente tem o portal crisseusjogos.com.br que também é um exemplo de produção de conteúdo então a minha meta sempre foi trazer para vocês conteúdo sobre game dev que pudessem realmente fazer a diferença na sua carreira então basicamente o que eu faço, o que eu produzo de conteúdo, eu fico imaginando como se eu estivesse fazendo algo para mim mesmo há vários anos atrás é bem interessante isso, porque quando eu comecei eu não tinha acesso a essa porrada de conteúdo e não estou falando só de mim, estou falando do próprio YouTube como um todo, o Google como um todo a gente hoje pode pesquisar o que a gente quiser e provavelmente a gente vai achar uma solução para os nossos problemas mas quando eu comecei não era assim, então olhando muito para mim, como eu era há uns anos atrás, eu produzo os conteúdos hoje então eu faço isso realmente para te ajudar, mas apesar de eu me sentir realizado ao fazer o que eu faço eu ainda tenho um sonho desde criança, que é ter um game studio, que é um estúdio de desenvolvimento de jogos então é um sonho pessoal meu, eu sei que é um sonho que muita gente tem, mas eu sempre tive desde pequeno e quando eu comecei a desenvolver jogos por hobby, lá em meados, quando eu tinha uns 12, 13 anos mais ou menos há muitos anos atrás, eu sempre tive isso na minha cabeça, na primeira oportunidade que eu tivesse eu queria criar um game studio e bem, é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, porque eu quero compartilhar com vocês que esse sonho hoje é uma realidade bom, e como que isso aconteceu assim do nada? Bom, primeiramente não foi do nada eu tenho conversado com a galera, que no caso é a minha equipe, aproximadamente uns 2, deve ter uns 2 para 3 meses que a gente vem conversando e planejando o desenvolvimento de um projeto afinal de contas, eu não iria criar um game studio só para dizer que eu tenho um game studio na verdade não, o que eu fiz foi trabalhar no desenvolvimento de um projeto e por consequência o estúdio surgiu por isso, né? e claro, esse projeto ainda está em fase de desenvolvimento, ainda está em fase muito inicial inclusive eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, se já saiu ou não o primeiro devvlog, tá? a gente vai publicar aqui no canal um devvlog mostrando todos os bastidores do desenvolvimento desse referido projeto que provavelmente vai se chamar Cyber War, tá? Vai ser o nome do game enfim, não vou dar muitos detalhes porque esse não é o foco desse vídeo mas saiba que através desse projeto a gente criou o nosso game studio bom, e quem são essas pessoas, né? no próprio devvlog eu cito lá quem é a galera que faz parte da equipe, tá? eu não estou sozinho nesse game studio, então tem uma galeria muito, muito boa mesmo, tá? inclusive tem aluno meu na equipe, olha só para vocês verem como as coisas são, né? então tem um amigo meu que mora aqui em Brasília também inclusive só nós dois moramos em Brasília e temos mais duas pessoas na equipe que moram em outros estados, tá? ah, eu ia me esquecendo, o nome do estúdio será Cyber Monkey Studios, tá? um nome muito interessante que surgiu depois de uma zoeira que a gente fez internamente aqui e a gente chegou nesse nome, tá? isso inclusive rende até outro vídeo, enfim, outro assunto aí para uma outra hora, né? cara, eu estou gravando o vídeo aqui, eu acho que eu estou olhando para o lugar certo agora, não sei acho que nesse momento do vídeo vocês devem estar vendo eu olhando para um lado e para o outro, né? enfim, sei lá, não sei nem o que eu estou falando, mas... e bem, por que eu resolvi gravar esse vídeo e compartilhar isso com vocês? porque eu quero mostrar aqui que é possível você alcançar os seus objetivos é possível você alcançar os seus sonhos eu estou dando uma de coach aqui, tá? mas... é porque eu sei que esse tipo de vídeo vai inspirar pessoas, tá? então nunca desista você não sabe até onde você é capaz de chegar, né? e eu digo isso de uma maneira motivacional mesmo você pode ir até onde você quiser não existe limite, tá bom? então se você tem um sonho parecido com o meu ou se você tem outros sonhos, tá? não precisa ser o mesmo sonho, né? se você quer... se você tem outros objetivos para a sua vida cara, acredite e corra atrás mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer tá, Wenz, agora que você criou um estúdio você vai largar o Cricos e os Jogos vai largar a CSJ para trás aí, né? os seus alunos vão largar todo mundo para trás muito pelo contrário agora que eu vou começar a me dedicar ainda mais para eles por quê? porque uma coisa não anula a outra, tá, pessoal? o estúdio é um sonho meu que eu estou tendo a possibilidade de viver agora mas o ensino, ele ainda está no meu sangue, tá? então querendo ou não eu sempre amei trabalhar com o ensino, certo? então os meus alunos ou até mesmo a produção de conteúdo aqui para o canal ou para o nosso portal vai continuar do mesmo jeito só que melhor porque agora eu vou mostrar para vocês os bastidores de como um jogo é desenvolvido quem seguir comigo aí na série do DevVlog vai descobrir isso, tá? eu vou entregar todo o ouro do que a gente estiver fazendo mesmo comigo não tem essa, tá, pessoal? eu vou mostrar todas as táticas de desenvolvimento inclusive eu conheço um pouco do mercado de marketing vou explicar todo o processo de marketing que eu vou aplicar no jogo e também no estúdio, tá? querendo ou não as duas coisas estão interligadas então vai ser uma forma de trazer ainda mais conteúdo para vocês e um conteúdo muito mais relevante não que o que a gente não faça não seja relevante mas eu acho que vai ser um conteúdo mais prático assim para que vocês possam visualizar o mercado acontecendo mesmo na frente de vocês eu tenho certeza que não existe nenhum canal que faça algo do tipo, né? e é o que eu quero fazer porque eu quero ajudar vocês e eu quero inspirar pessoas a estarem seguindo seus sonhos então é isso eu acho que eu já conversei demais aqui eu tinha na minha cabeça que eu ia gravar um vídeo de 3 minutos eu estou olhando aqui para o lado no timer aqui já está chegando em 9 minutos felicidade falei demais mas é isso eu só queria compartilhar com vocês essa conquista essa felicidade e a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal combinado? então só queria pedir aí para você antes de finalizar o vídeo que você curta, tá? curte esse vídeo aí compartilhe também com seus brothers aí compartilhe com seus grupos manda para todo mundo e tamo junto galera até o próximo vídeo tchau 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 tchau